Música Hoje é um dia muito especial para nós, terminamos finalmente de entregar a instalação do novo Gramado, está pronto para usar, foi um trabalho muito importante, foi um trabalho árduo de escolha, de tomar essa opção, feita juntamente com o futebol, depois de tomar a melhor decisão, como sempre falamos, baseada nos quatro pilares fundamentais, jogabilidade, conforto, arrefecimento do Gramado pela temperatura do Rio de Janeiro e a possibilidade de fazer aqui outro tipo de eventos, como fizemos agora recentemente nos shows de Coldplay. O Gramado está pronto, a partir de agora é a nossa equipe jogar e estamos muito felizes com a entrega que conseguimos. Em relação ao Gramado também foi ótimo inaugurar hoje, que coloca a gente de fato em outro nível, como clube, como empresa, a gente vai poder aqui monetizar muito melhor o Nilton Santos. Um dos prazeres mais maravilhosos da minha vida é torcer pelo Botafogo e eu tenho a oportunidade de passar esse prazer para o meu filho. Hoje ele é frequentador nato do estádio e ver o Nilton Santos inaugurando esse novo Gramado, fazendo o primeiro gol do estádio é motivo de muito orgulho. O amor se multiplicou, chegou até mais um, agora já são dois, tem o Nilton Santos e o Bento. E assim, hoje foi mais uma noite inesquecível na minha vida. Poder ver o meu filho inaugurando o Gramado do estádio, nosso time do coração, é indescritível. Só posso agradecer ao Botafogo pelo convite e por tudo que tem proporcionado para a nossa família. Muito obrigado Botafogo, eu amo Botafogo. E trazer o nosso torcedor para a nossa casa de novo, que é muito bom ter o apoio do torcedor aqui quando a gente vai aqui dentro, a energia positiva apoiando o time e é isso.